Agora aqui comigo, gente, nossa culinária de hoje tá demais. Eu percebo que o interesse dos brasileiros pelo veganismo cresceu. Vi nas pesquisas que cresceu 941% nos últimos oito anos. Olha isso, não tô falando de 9, nem de 41, tô falando de 941%. É muita gente que agora virou vegana. E aí, além dessas pessoas não consumirem carne, ovos e laticínios, os veganos também não consomem nenhum produto de origem animal, você sabia? Como, por exemplo, cosméticos, que são testados em animais, roupas feitas com couro de animais. E a gente vai aprendendo e vai tendo um olhar pra essas pessoas. Eu acho muito interessante, porque realmente elas têm um olhar de muito amor aos animais. Isso é lindo. Claro que o veganismo também traz alguns benefícios pra saúde, porque é uma alimentação diferenciada. E a gente vai aprender hoje a fazer um pão delicioso, vegano. E acompanha o Romus. Ah, e agora eu entendi. Porque antes eu tinha lido o Romus, porque eu tava com U, mas é o Romus, que é feito de grão de bico. E quem ensina está aqui a culinarista Julieta Natureba. É assim seu nome, Ju? Seja bem-vinda. Obrigada, Julieta Natureba. Adorei. Obrigada, Cláudia. E você é toda Natureba? Sim. Desde sempre? Não, desde mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E o que que levou na sua vida, assim, eu digo de saúde, de bem-estar, você se sente melhor agora? Sim, muito. Disposição aumenta, resistência a doenças, imunidade, pele, cabelo, tudo, Cláudia. Ah, eu senti muita diferença, assim. É bom quando a gente se cuida e que a gente toma uma decisão importante, né? Sim, e a minha filha do meio se tornou vegetariana por conta própria, com 8 anos de idade. Ela hoje tem 13 anos e ela é vegetariana. Por isso, são três filhos, ela é a do meio. Mandou um beijo pra eles. Bora começar, gente? Vamos lá. Quero aprender a fazer esse pão também. Cláudia, a gente vai usar aqui um mix de três farinhas, tá? Então, a farinha de arroz, o amido de milho e o polvilho doce. Toda vez que a gente tá fazendo uma massa sem glúten, sem farinha de trigo, a gente tem sempre um mix de farinhas. Que é pra poder dar a estrutura que no pão sem glúten a gente não tem, por conta de não ter a farinha de trigo, tá? Então, eu começo misturando os secos. Essa misturinha de farinha eu vou utilizar pra alimentar o fermento. Eu tô usando aqui, ó, fermento biológico seco. Então, misturei as farinhas. Eu vou colocar uma colherzinha do fermento seco junto. Vou misturar. E vou hidratar pra começar a dar uma acordadinha no fermento, tá bom? Que esse aqui, como a gente tá usando o fermento biológico seco, ele é aquele que a gente deixa a massa crescendo um tempo e tal. Então, aí aqui, ó, fiz a misturinha. Vou colocar um pouco de água. E vou deixar ele descansando enquanto a gente mistura os outros ingredientes. Não tem problema pra ele começar a agir, né? Que vai se alimentar um pouquinho da farinha. Não tem problema ficar com essas bolinhas que depois, quando a gente estiver batendo, ele já absorve tudo, tá? Misturei as farinhas. Aí, agora eu vou pra linhaça. A linhaça, ó, eu já deixei ela hidratada antes do programa. Que é, isso aqui é o que? A gente, colocando água nos grãos de linhaça, ela solta esse gel, essa mucilagem aqui. E a linhaça vai fazer o papel do ovo no nosso pão. Tá? Então, a gente substitui mais ou menos, cada colher de sopa da linhaça hidratada corresponde a um ovo. Se eu fosse fazer uma receita tradicional. Aí, vou usar uma colher de açúcar. Tô usando aqui o açúcar demerara, tá, Cláudio? O sal. Mais ou menos o mesmo tanto que a gente colocar de açúcar, a gente coloca de sal. Azeite. Quatro colheres de sopa também. E o truque, que é a goma xantana. Aqui, talvez, seja o único ingrediente que a gente normalmente não tem em casa, mas acha em qualquer loja de produto natural, que é a goma xantana. Elas soltam uma espécie de uma gelatina quando hidratada, então ela ajuda a fazer o pão ficar mais macio. Não ficar aquele pão sem glúten farelento, sabe? Joia. Tá? Vou colocar ela assim em pó. Ô, Ju, é, quando eu faço, eu tenho feito bastante polo de caneca sem farinha, que eu tô usando farinha de amêndoa e tal. Se eu colocar um pouquinho de goma xantana, vai ficar mais fofinho? Você pode colocar, mas é sempre bem pouquinho. Então, por exemplo, você tá fazendo o seu bolinho de caneca, você vai colocar um pouquinho de uma colherzinha de café. E misturar sempre no seco. Daí, depois que você hidrata com água. Porque se você joga água nela, se entra em contato, aí ela vai empelotar. Entendi. Tá? Aqui, eu coloquei na receita as xícaras de água, mas eu tô usando a jarra toda, por quê? O segredo aqui é a gente vai colocar água até a massa ficar bem mole. A massa do pão sem glúten, ela tem que ser sempre bem... Parece que você errou. Parece que errou. É, parece que você errou. Ela parece tipo uma massa de bolo, tá? Eu vou colocando aqui, misturo aqui na mão, depois vai já pra batedeira. Enquanto isso, o nosso fermento tá ali, dando essa acordadinha, tá? Então, ela é realmente uma massa bem molinha. Legal. E aí, a Ju trouxe a proposta do Romus, que vai acompanhar esse pãozinho, que é super proteico. Porque a gente tem que fazer as opções, mas a gente não pode deixar de estudar, né? O nosso corpo precisa de proteína. Então, aí, onde que a gente vai achar uma boa fonte de proteína? Então, grão de bico é uma boa fonte de proteína. Sim, sim. E até, de acordo com o doutor, a gente tem que buscar alimentos, né? Que procurem baixar o nosso índice de açúcar do sangue e o grão de bico é um deles. Olha lá, que joia. Né? Ó, então, tá vendo? Olha, essa massa bem molinha mesmo, tá? Falando nisso, me deu uma vontade de comer um grão de bico daquele que a gente faz quentinho, sabe? Sim. Uma sopa? Ah, é uma delícia. Eu não te faço. Ó. E o grão de bico do vegano, como é que faria se fosse pra fazer um grão de bico, assim, como se fosse uma sopa que as pessoas que comem carne, elas colocam lá umas coisas, né? Colocam. Carne seca, linguiça. E o vegano, poderia colocar o quê? Olha, eu costumo usar muito o curry, que é um tempero indiano, que ele é muito marcante. Eu gosto de usar o pimentão amarelo, o pimentão vermelho, o tofu defumado. O tofu defumado, ele dá um saborzinho de bacon. Delícia. Pra quem não usa bacon, né? Tá vendo? Uma boa opção. E tomate também. Faz um molhinho, joga um leite de castanha de caju e já fica um... Que delícia. Super gostoso. No dia frio é bom demais. Sim. Então, aqui, a gente vai ligar e depois eu vou misturar o fermento na mão. Posso ligar? Pode ligar. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Sim, aí aqui, a gente só tá batendo rapidinho, mas em casa dá pra deixar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Então deixa a massa batendo, vai fazer o patê e quando voltar ela tá pronta, tá? E aí eu vou misturar o fermento que a gente deixou já hidratado, tá, Cláudia? Ele é assim, bem líquido mesmo. Posso sentar e tirar aqui suas pás? Claro. Uma dó de sujar tudo, porque vai começar a cair e depois vai ficar tudo lá, né? Melhor. Pronto, mais fácil. Aí aqui a gente vai só deixar a massa uniforme e colocar pra crescer antes de assar, tá, Cláudia? Uhum. O tempo de crescimento da massa é no olhômetro. Não adianta olhar pro relógio, tem que olhar até o momento em que ela dobrou de volume. Uhum. E normalmente eu deixo no forno morninho desligado, deixo às vezes uma hora, às vezes duas, porque depende muito se o dia tá quente, se tá frio, se tá seco ou não, isso tudo influencia na massa do pão, tá? Então, ó, tá vendo? Ela é uma massa assim, ó, parece bolo. Perfeito. Né? Perfeito. Deixei aqui uma forma enfarinhada já. E essa daqui, que é dos cupcakes, pra fazer naquele formatinho que eu trouxe menor ali. É. Esse bolo, esse bolo não, esse pão maior, a gente pode congelar? Pode congelar sim. Pode congelar. Aí depois só dá uma assadinha no forno pra ele ficar crocante e a casca. Ó, então o que eu vou colocar de massa, eu sempre vou deixar o espaço pra ela crescer. Coloco mais ou menos metade, né, pra dar o espaço pra ela dobrar de volume e deixo descansando. Depois que ela cresceu, aí assa a 180 graus por uma hora. Ah, jóia. Bastante, tá? É uma hora mesmo. O forno tem que tá pré-aquecido, né? É, quando você for assar, sim. Aí forno pré-aquecido, 180, deixa lá 50 minutos a uma hora. Tá. E até amanhã. Julieta na treba, vamos lá. Vamos lá. Ju, fazer o rombo. Uau. Esse saiu agora, hein, do forno? Esse saiu agora do forno. Ah, eu quero um pedaço antes do rombo. Sim, demorou. Ah, não vou resistir. Gente, um pão quentinho é um pão quentinho, né? Olha a casca, Cláudia. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ó, a casca crocante. Show. Obrigada, Ju. Ó, cheirinho gostoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, é fofinho. Cadê? Aqui, ó, 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 fofinho. Não é ressecado, tá vendo? Porque assim, quando a gente vai fazer um pão sem glúten, a gente fala, ah, é aquele pão que vai esfarelar todo na mão. Não, esse aqui tem liga, né? Sim. Olha que interessante. Aí o trabalho da goma xantana, ele fica bem macio, né? Nossa, ele é macio. É. Ele é bem molhadinho. Ah, é uma delícia. Não parece que é pão sem glúten, né, Cláudia? Não parece. E ele, por ter a linhaça, ainda é um alimento funcional. Maravilhoso. Então a gente já tá cuidando do corpo. Agora, quer dar uma incrementada, vamos pro homens. Vamos. Ó, então eu tô usando aqui mais ou menos duas, três xícaras. Vou pôr um pouco desse aqui. Sim. Deixa eu tirar aqui pra você. Ah, tá bom. Deixa aí mesmo. É, tô usando umas duas, três xícaras do grão de bico já cozido. Então o que que eu faço? Eu deixo ele de molho na água no dia anterior, à noite. Tá. Anterior ao dia que eu vou cozinhar, pra tirar os antinutrientes dele. E até pra cozinhar mais rápido. Maravilhoso, hein? Gostoso, né? Muito. E você vê que a textura dele, essa textura firme, a gente consegue tentando evitar de colocar água no liquidificador, tá? A gente vai... Um pouquinho só da água do cozimento dele. Ô, Cláudia, não sei se você sabe, a água do cozimento do grão de bico, ela é super rica em triptofano e proteínas e a gente não deve jogar fora. Então, se você bater como se fosse claras em neve, ela forma um tipo de um suspiro vegano que dá pra misturar com chocolate amargo e ela fica uma mousse de chocolate deliciosa. Gente, agora imagina, essa água que aí você vai bater, vai misturar com chocolate cheio de triptofanos, porque o chocolate já libera um monte de serotonina, que dá uma sensação de bem-estar. Triptofano também. Também. Então é pura alegria. É. Alegria e gostoso, né? Você podia trazer essa receita pra gente qualquer hora. Uma boa, né? Eu vou pedir já pra Samanta organizar isso contigo, a Milena. Vocês duas me deixam doida. São as duas moreninhas, meu amigo. É a Milena. Muito bem. Bom, grão de bico cozido, azeite, um pouquinho de azeite, suco de um limão. Nossa, mas que delicioso, gente. Fica bom, né? Aqui, Cláudio, eu tô usando o tahine, que é a pasta do gergelim torrado, que é um óleozinho pra dar esse sabor meio defumadinho, né? Que a gente encontra em lojas de produtos libaneses, né? Naturais também. Sim, você sabe que eu já fiz o tahine em casa também, né? Você já fez? É, se você deixar ele, o gergelim cru, deixa na frigideira um pouquinho, depois vai batendo com muita paciência, um pouquinho de azeite, sal. Uma hora dá certo, ele demora um pouquinho, mas dá. Ó, pro pão, gente, foi uma xícara e meia de farinha de arroz, três quartos de xícara de amido, três quartos de xícara de polvilho doce, três colheres de sopa de linhaça. Ah, vocês estão no Romus? Ah, então tá. Então, peraí, deixa eu terminar. Pode terminar com o temperinho. O temperinho, sal a gosto, uma pitadinha de cravo em pó e páprica defumada. Tá, o cravo eu coloco só um pouquinho pra dar um certo mistério aí no sabor, tá? E agora é só bater. Só bater. Então tá, deixa eu ver o que tá aí na tela. Na tela tá o Romus, então, duas xícaras de grão de bico já cozido, suco de um limão, duas colheres de sopa de tahine, uma colher de sobremesa de páprica defumada, salzinho a gosto, uma colher de sopa de azeite, pitadinha de cravo em pó. Maravilha. Podemos bater? Pode bater. Vamos lá. Pode bater a sua vira que ela passa? Vira, eu vou só ajudando um pouquinho com a colher, tá? Eu vou ajudar um pouquinho com a colher, vou bater mais um pouquinho. Gente, eu posso pegar mais, Ju? Deve. Porque tá tão gostoso, vou pegar essa da casquinha aqui, que eu gosto de uma casquinha. Esse Romus tá tão delicioso e ele me lembrou, na verdade, ele me levou na lembrança pra Israel, porque lá a gente come tanto Romus. Ai, que delícia. Bom tudo pra ter esquina. Ai, bom demais, né? Vou bater só mais um pouquinho, tá, Cláudia? Então, se você conseguir fazer sem a água, ele vai ficar nessa textura de patê, né? Ele fica mais firminho, que é essa que você tá provando. Perfeito. Você sentiu o cravo? Um pouquinho de... Ele dá um leve adocicado, ele dá um mistériozinho, né? Que você fala, o que é que tem aqui que eu não tô identificando, né? Os mistérios do Oriente. Que delícia. Que delícia. Gente, mas tá bom mesmo, Ju? Tá gostoso, você gostou? E é uma refeição completa, né? Porque você tem a proteína, você tem a linhaça, que é um alimento super funcional, né? Tem os temperos, antioxidantes, o cálcio do geririnho. E aí, com esse Romus, que tem o grão de bico, você tem tudo. Sim. Arrasou. Que bom. Ju, pra quem quiser conhecer de perto a sua culinária, no Instagram a gente tem algum caminho, você dá aula, como é que é? Eu ensino algumas receitas, né? Então, Instagram, arroba Julieta, underline natureba. E no Facebook e no YouTube também. Tem bastante receitinhas lá. E a gente pode encomendar suas delícias? Eu não vendo. Não, eu só ensino. Eu já faço pra família mesmo. Então, vambora fazer aula com a Ju. Julieta, underline natureba. Segue lá, Julieta, underline natureba. E no YouTube, Julieta natureba. Isso. Maravilhosa. Ai, que bom. Obrigada, viu? Eu vou, vou me despedir daqui, mas eu vou falar que eu tô com saudade já desse novo pãozinho. Que coisa gostosa, gente. E o bom é que é um gostoso saudável, né? Eu acho muito legal a gente estar nessa linha, assim, de te ensinar coisas saudáveis também, porque vida melhor é isso, né? É cuidar do corpo, da mente e do espírito.